Olá, vou mostrar para vocês hoje, fazer uma mudança de vaso, essa rosa do deserto está no vaso muito pequenininho, está vendo, está toda floridinha, vou passar para esse vaso mais alto aqui, o que eu vou colocar no fundo dele, rosa do deserto tem que colocar pedra no fundo, se a raiz ficar em contato com a umidade, ela pulga, ela apodrece e você perde a planta, então a primeira camada que eu vou colocar é de pedra, esse aqui é seixo, você pode colocar qualquer espécie de pedra só para realmente drenar o fundo para não deixar as raízes entrar em contrato com ele, já coloquei as pedras, agora eu vou colocar essa terra mais no fundo, que tipo de terra que eu vou usar, veja bem, essa terra aqui é uma terra adubada, o vaso é muito grande, comprido, esse aqui é o substrato específico para a rosa do deserto, esse aqui é um substrato normal para todo tipo de planta, isso aqui é a terra adubada que eu comprei no viveiro, o que eu faço, eu coloco a terra adubada no fundo, porque ela é bem mais barata que o substrato específico para a rosa do deserto, se eu for encher esse vaso todinho só com substrato, aí não vai nem compensar, entendeu? Fica muito caro, o que eu faço? Primeiro eu coloco a terra adubada no fundo, até aqui mais ou menos, no meio do vaso que eu coloco, depois eu coloco o substrato comum, está vendo? Eu coloco um pouco de substrato comum, misturado já com a terra, enche mais um pouco e por último, que vai entrar em contato com as raízes diretamente, é o substrato específico para a rosa do deserto, assim a planta inicialmente, que vai fazer a mudança de vaso, que ela vai sentir um pouco, aí ela vai entrar em contato com o substrato próprio para ela, aí depois ela vai entrar em contato com o substrato e com a terra adubada, que eu faço uma mistura, em média 50% de cada um, ou 70% desse, 30% desse, mais a quantidade que você tem disponível para fazer, ok? Já vou colocar essa terra aqui e já mostro para vocês. Bom, já coloquei a primeira, né? A terra, agora eu vou colocar o substrato e depois vou fazer o transplante. Olha, já coloquei o substrato, agora eu vou fazer o transplante dela para cá e depois vou completar com o substrato próprio para a rosa do deserto. Bom, gente, para tirar aqui, tem que, com a faca, você vai soltar a planta do vaso, vai fazer ao redor do vaso todinho, até a planta soltar, ó, aqui já soltou, a gente pega com tudo, faz o transplante para cá. Ficou num tamanho bom, não ficou muito alta, porque a tendência dela, as raízes, quando chegar ao fundo, ela subir um pouco, então eu deixo um pouco mais baixo, tá? E agora eu completo com o adubo específico para a rosa do deserto. Agora eu vou mexer aqui. Ainda faltou um pouco, eu completo com o adubo comum, que ele vai ficar por cima, na verdade, né? Quando as raízes saírem, ela vai entrar em contato com o adubo próprio para ela. E esse é o substrato, né? O substrato de uso geral. Eu completo com ele agora, tá? Tá perto. Olha como é que fica. Dá uma sacudida assim, só para... A gente pressiona só um pouquinho, tá? Porque a rosa, ela não precisa... Ela já está formada as raízes, né? Não precisa apertar muito. Dá só uma sacudidinha. Conforme se abaixar um pouquinho mais, quando for molhada, aí eu completo de novo com o substrato normal. Ok? Era essa a dica de hoje, como mudar a sua rosa do deserto. Ela está um pouquinho inclinada, depois, quando coloca na posição certa do sol, ela vira e fica certinha. Ok? Até a próxima. E aí Obrigado.